Item 12, processo 48.527.19.2006.11, pedido de reconsideração interposto pela empresa Lupa Investimentos S.A. em face da resolução autorizativa 3.702 de 2012, mediante a qual foi autorizado a implantar e explorar a PCH Rio Verde 8, localizada nos municípios de Santa Helena de Goiás, Acreuna e Tuverlande, no estado de Goiás. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhoras e senhores, aqui eu vou dispensar a leitura de relatório e até mesmo do voto, vou só explicar o caso. Foi otorgada a exploração dessa PCH à empresa Lupa, e como anexo à resolução autorizativa, tem um cronograma que não foi pela empresa apresentado. E esse cronograma que consta como anexo, ele prevê que dentro de oito dias após a emissão da outorga, eu já teria que começar a preparação do canteiro de obras. Então, é um caso claro em que o cronograma não condiz com o que foi apresentado pela empresa, também não condiz com nada do que consta dos autos. Eu faço a observação aqui no voto de que, embora nós tenhamos solicitado documentos para atualizar certidões de regularidade, no momento algum nós solicitamos que o cronograma que foi apresentado originariamente fosse atualizado, e a atualização era necessária em razão do próprio tempo que nós, a agência, consumimos na instrução dos autos. Então, eu estou somente dando provimento para fazer constar agora um cronograma que está aí na minuta de resolução autorizativa, que é o cronograma que foi apresentado pela empresa e que é factível. Aqui não tem vinculação com nenhum contrato regulado, portanto, não tem rebatimento comercial sobre os consumidores que exige tratamento como aplicação de 165 e outros dessa natureza. Passo, portanto, ao dispositivo em que voto por conhecê-lo e dar provimento ao pedido de reconsideração formulado pela Alupar a fim de redificar o cronograma de implantação da PCH Rio Verde 8, objeto da resolução autorizativa 3702 de 2012. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relatório. Também voto com o relatório. Também voto com o relatório. Também voto com o relatório. Decidindo por conhecê-lo aprovimento ao pedido de reconsideração formulado pela Alupar a fim de redificar o cronograma de implantação da PCH Rio Verde 8, no município de Santa Helena de Goiás.